BATALHA DE YUTUBERS BATALHA COM O SOM MANO VERSUS IRMÃOS NO EMU OUÇA Aé maluco, ouça também as batalhas de youtubers no Spotify, Deezer e outras plataformas digitais Link na descrição Pra começar, me desculpa ser um pouco prepotente Mas só te conheci quando tu convidou a gente Tu mora na cidade, é mais fácil de crescer A gente mora num buraco mais famoso que você Perto do muçulmano a gente tem a cara linda Nós é feio, mas tu é mais feio ainda Essa barba aí é falsa mano Chega da discurso, virou pelo lado de trás e colou no roxo Horroroso, sinceramente para Que câmera tu usa pra aguentar a tua cara O Zinho chegou na rima, nós é demais Se prepara pra zoeira que daqui a pouco tem mais Só se for pra rimar bem, não assim cês me promete Claro que não me conhece, aí nem pega a internet Se a batalha fosse pessoalmente, não dava não Ia ter que pegar um carro, uma canoa e três avião Até pra ir comprar pão em duas horas de demora Nem no Google Maps conseguir achar onde cês mora Evandro e Jaque, já que vocês são lá do nordeste Pelo sotaque, só tá aqui uma rima que preste Cabra da feste, olha só que musa fez No pit do piseiro eu tô pisando em vocês Demorou mais de um mês pros arquivos eles mandarem Vai no pendrive em cima do jegue porque não tinha net pra enviar Tu faz rap e é um século e nem conseguiu mudar A gente mostra e cê botou o piseiro pra torar Ô desgraça sai da minha frente eu te empurro É verdade nós tem jegue e você que é um burro Nós de janta na rima tamo pronto pra zoar Musa nem nome digita que nós chama é almoçar Pernambuco meu país você vai sentir a mágoa Como é que nós tem canoa se aqui não tem nem água Acha que nos acendeu eu vou te falar a verdade Tudo que cê falou foi a nossa realidade A gente mora longe então mano fique esperto Se de longe nós é feio imagine de perto Mas não era pra se zoar era pra me ofender É irmão Lemos mas o convite não souberam ler São de Pernambuco um lugar lindo e admirado Mas quando chegaram acabaram com a beleza do estado Ei Evandro aí não tem água que coisa rara Sem problema mesmo assim eu tiro onda com essa cara Repara que quando eu rimo todo mundo fica pássimo Esse é o jegue essa é a mula e aquele é o astro Não quero fazer uma comparação Mas tu parece o Whindersson e sua irmã parece o Vitão Ah não peguei pesado ser risadinha Respeita o muçulmano novo rei da pisadinha Toma